Quando Deus tem uma obra Para saber se Ele é fiel E não vai voltar atrás Deus escolheu a Moisés Para libertar o povo seu Mas primeiro Moisés passou Pelo deserto Deserto com Deus Deserto com Deus Deus prova no deserto, meu irmão Para saber se Tu vai ser fiel Mas busque a Deus em coração Não olhe para as lutas Olhe para Deus Ele é a vitória, meu irmão Creia hoje Deus vai responder A Sars está queimando Deus está falando com você Deus prova no deserto, meu irmão Para saber se Tu vai ser fiel Mas busque a Deus em coração Não olhe para as lutas Olhe para Deus Ele é a vitória, meu irmão Creia hoje Deus vai responder A Sars está queimando O Deus está falando com você Só sabe o que é deserto Eu nos Joe A Sars está queimando A Sars está queimando A Sars está queimando A Ss temenda Tu vai ser fiel Mas busque a Deus em oração Não olhe para as lutas Olhe para Deus Ele é a vitória, meu irmão Creia hoje, Deus vai responder A sacia está queimando Deus está falando com você Deus tava no deserto, meu irmão Para saber se tu vai ser fiel Mas busque a Deus em oração Não olhe para as lutas Olhe para Deus Ele é a vitória, meu irmão Creia hoje, Deus vai responder A sacia está queimando Deus está falando com você Falando com você Falando com você Não vai ser